Eu não sei. Em que ano foi disputada a primeira temporada de estocar? Ano. Cara, se estocar tem quantos anos? Sei lá, 60 aí? Bom, se eu olho lá do começo, pode ser... 40, né? Ah, coloca aí, tipo, 1900 e... 1970? Sei lá. Eu vou chutar o nosso aqui, não é. 1965? 1985? 69? Não tenho ideia. Não sei. Não sei, eu não lembro. Ué, se eu não souber isso, eu ganhei o campeonato, pô. Essa aí falou direto, é 79, né? 79? 79. Eu acertei? 79. 79? 1979. Acertei? Oba, tô indo razoavelmente bem. Só me confirma, hein? Em 1979, o ano que eu nasci. 79. 79. Ah, desculpa, fala de novo aí. Tô muito rápido na resposta. 79. Só que tem uma coisa que você não sabe. O campeonato foi decidido em janeiro de 1980. Isso é coisa da Fórmula 1. Não, protesto. Tendo. 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 Tchau.